Direto pra Porangatu, nós mostramos aqui um ônibus que não conseguiu parar e invadiu lá a rodoviária de Porangatu. É um problema muito grave esse e eu quero saber se houve feridos, esse é o principal problema. Por isso o repórter Warley Costa fala assim ao vivo, direto da rodoviária, cuidado aí Warley, cuidado aí. Fala pra nós Warley em detalhes o que exatamente aconteceu enquanto a gente vai passando as imagens aqui. O que aconteceu? Na última segunda-feira, por volta da 18h20, um ônibus aviação Novo Horizonte que vinha de Goiânia pra Palmas invadiu o terminal de embarque. Os passageiros ficaram muito assustados, né, porque não é comum a gente ver um ônibus com 46 passageiros invadir o terminal desse jeito. Muita gente saiu correndo e uma passageira por pouco não foi atingida, né. A gente tem um áudio do momento em que os passageiros filmaram, né, toda a movimentação. Vamos acompanhar. Foi chegando e entrou de rodoviária adentro. Vai matar o pessoal aqui, imprensou as bolsas ali, o banco, tá um monte de coisa debaixo de ele ali imprensa. Acabou com tudo, acabou com minha mala. Ó o meu travesseiro lá onde é que tá, ó. Quase que eu ia morrendo. Vai embora! Vai aí! Uhul! Vai, 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 vai ao pedaço! Luciana, eu conversei com a filha, né, dessa passageira que filmou esse momento drástico, dramático, e ela afirmou pra nossa equipe que o ônibus vinha de Goiânia apresentando problemas mecânicos. E quase chegando aqui na entrada da cidade, o veículo chegou a perder o freio, e aí quando tentou reduzir na marcha, o veículo não conseguiu parar e ir atingindo aqui a parede do terminal rodoviário. Muitos desses 46 passageiros ainda não conseguiram seguir viagem para o norte, muitos seguiam pra Palmas, Maranhão, ainda estão aqui, ó, sem a prestação de serviços, o poste da empresa Novo Horizonte aqui no terminal. Nossa equipe de reportagem aqui veio pela manhã, conversou com alguns passageiros, mas muita gente teme passar o Natal ainda aqui, porque os ônibus estão vindo cheio da capital e não tem vagas. Uma outra empresa costou aqui, porque o ônibus ainda continua, mas a gente ainda não se sabe se eles vão dar um suporte, vai levar esses passageiros para poder seguir a viagem. Segundo a Prefeitura de Porangatu, um novo terminal está sendo implantado aqui na cidade, porque o antigo foi destruído depois de um temporal que caiu no último dia, 8 de outubro, aqui na cidade. Luciana, o caos aqui em Porangatu ainda é grande, porque teve um acidente na BR-153, na altura de Mararosa, a pista ainda continua interditada, muita gente se encontra aqui no terminal, como vocês podem ver aqui ao fundo, muita gente mesmo, e entre eles, esses passageiros que estavam dentro do veículo. Eu volto com vocês no estúdio. Warley, valeu, viu? Muitíssimo obrigada pelas suas informações, atualizando aí detalhes desse episódio que aconteceu na rodoviária de Porangatu. Agora, a empresa Novo Horizonte, a responsabilidade é toda sua. Coloque esses passageiros o mais rápido possível, para que continuem o destino pelo qual pagaram, e passando por todo esse aborrecimento, e ainda mais se constatando que foi um problema mecânico nesse ônibus, que já veio aí causando danos desde a saída aqui em Goiânia, previsão de que essas pessoas, porque agora vai haver um acúmulo enorme de passageiros aí em Porangatu, a previsão é que muita gente não consiga viajar no Natal, nós ainda estamos hoje, é quarta-feira, né, 22. Exatamente, nós procuramos a aviação Novo Horizonte, nós esperamos uma resposta, procuramos no início da manhã, até agora ninguém se pronunciou, se pronuncia pelo menos para os passageiros que vocês atendem. A gente nota nas rodoviárias do interior uma certa precariedade, essa responsabilidade das prefeituras, não sei se é o caso de Porangatu, mas é um problema semelhante ao que acontece aqui também em Goiânia. Os ônibus param em frente aos passageiros, se acontece um problema, e não estou aqui tirando a responsabilidade da aviação, o passageiro é o primeiro, olha lá, o espaçamento é curto, tem que esperar em outro local, não aí em frente aos ônibus. Mais uma vez, não estou tirando aqui a responsabilidade da aviação Novo Horizonte, que a gente espera uma resposta ainda hoje, nessa edição do Jornal do Meio Dia, para os passageiros, né? Que perigo!